Oi, galera! Estou aqui para avisar que as matrículas para as turmas de abril da sala de aula virtual já estão abertas. São aulas pela internet, mas ao vivo. Eu estou lá para tirar todas as suas dúvidas e a integração é total entre todos os alunos e, claro, comigo. Todas as aulas eu estou lá no horário marcado, trabalhando para resolver qualquer dúvida que você tenha na sua formação musical. Se você quiser tirar dúvidas depois da aula, você tem o grupo do WhatsApp e você pode reassistir a aula porque você recebe um link com a gravação da aula. Você pode assistir quantas vezes você quiser e, claro, pode mandar sua dúvida também por e-mail. Não tem jeito de ficar com alguma pendência. Agora, o curso é totalmente estruturado. Esse projeto já existe há três anos e eu tenho alunos do Brasil, do exterior, todos participando juntos na mesma sala virtual. Todo mundo interagindo. Portanto, não perca a oportunidade, não perca mais tempo, vem estudar comigo. Ah, mais uma coisa. Toda semana você recebe atividades por e-mail, com gabarito e muitos exercícios comentados. É para aprender música de verdade. Tenho dois livros publicados e agora eu compartilho com você meus 30 anos de experiência no ensino superior de música ao vivo pela internet. Um grande beijo.